Eu, de entrada, um requerimento é muito importante para a cidade de Caicó, principalmente para os mototaxistas. E fizeram uma visita no meu gabinete e pediram a volta do curso de mototaxista. E faz anos que não existe Caicó. Tem muitos mototaxistas em regular na cidade, eles querem se regularizar. E eu, de entrada, pedindo ao prefeito e também à diretora Lela, que agora foi nomeada diretora do trânsito de Caicó, que ela faça uma parceria com o GENSA com o DETRAN para concluir esse curso. Pelo menos ter mais curso em Caicó. Eu conversei também com o diretor do DETRAN em Caicó e disse que existem três instrutores em Caicó. Agora não vem mais em Natal, já foram treinados justamente para isso. Fica mais fácil ainda. Antigamente tinha que trazer o instrutor de Natal, agora não. Nós temos três aqui, funcionários do DETRAN, funcionários do Estado, para fazer esses cursos. Então não tem mais o que pensar. É o prefeito com o GENSA fazer uma parceria e fazer esse curso em Caicó para 500 ou 600 mototaxistas que estão esperando a tempo. E regularizar essas pessoas para não ser mais multadas e não ter mais perigo. e a gente saber quem são os verdadeiros mototaxistas de Caicó. Porque até isso aí serve de segurança para os nossos passageiros.